É só levantar uma questão From Azerbaijão Hi, Zaur You are killing me, man That's amazing Zaur, mama dog Oh my God, man Azerbaijão 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 Oh my God, man No português, Azerbaijão Exatamente That's the first time someone from Azerbaijão Is online here Man, I'm shocked It's the first time Really, I'm really shocked, man Look how far the Blink sound Is capable of arriving Of going, of traveling I don't know what's the right word For six years For six fucking years Thank you for supporting us Yeah It's impossible Because the band is about four years old Actually Actually Deixa eu falar em português Dois dias antes da nossa live do Manifesto A gente faria Vai fazer quatro anos Do primeiro show da banda Que foi dia 24 de julho de 2016 Então o Zauru tá mentindo Ah, mas a gente tá falando em português Então ele não vai saber Pode conhecer Pode conhecer Dos meus vídeos lá Que eu postava Pode ser Um... Tang销 Um...